Olá, seja bem-vindo a Center Garbinho. Apresentamos a linha de coifas Barcelona da DeBaco. Tradicional no design e eficiente em sua performance, essa é a linha de coifas Barcelona da DeBaco. Seu design clássico com um impecável acabamento em aço inox e comando eletrônico entra em harmonia com todos os estilos de cozinha, das minimalistas às modernas. A iluminação LED traz um toque de sofisticação para o modelo, garantindo ainda uma ótima visualização dos alimentos. Podendo ser instalada como depurador ou exaustor, a linha de coifas Barcelona está disponível nas versões ilha ou parede. Conta com motor de 700 metros cúbicos de vazão por hora e 3 velocidades de sucção. Para completar, 2 anos de garantia. Linha de coifas Barcelona da DeBaco. O funcional e atemporal em um só produto. Se você tiver dúvidas sobre esse ou outros produtos, fale com um dos nossos consultores. Eles estão sempre prontos para te atender.